Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Sejam todos bem-vindos ao canal Falando Grego Esse canal, claro, tem o objetivo de te manter muito bem informado Temos mais uma notícia para compartilhar Lembrando para você que eu vou deixar essa notícia aqui na descrição do vídeo Caso você queira ler Essa notícia foi publicada aqui no site conteúdos.com E diz assim Igreja Universal é condenada a pagar 100 mil reais de indenização a compositor Vamos ler o artigo Uma decisão da 15ª Câmara do TJ do Rio de Janeiro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Condenou a Igreja Universal do Reino de Deus E a editora Unipro a pagar uma indenização de 100 mil reais A pastor e compositor Orlando Vieira O músico religioso é autor de Arpa Cristã e Arpa de Ouro Dois hinos utilizados pela Universal em seus cultos Mas cujos direitos autorais nunca foram reconhecidos As canções também tiveram suas letras expostas em publicações da Unipro Sem a devida referência ao autor As duas entidades, tanto a igreja quanto a editora Pertencem à organização do pastor Edir Macedo A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi publicada na quinta-feira, dia 5 A Universal ainda tem direito a recurso No texto da decisão, a desembargadora Jaqueline Montenegro, relatora do processo, registrou que Edir Macedo Abre aspas Teve influência no projeto, fecha aspas Que resultou na apropriação indevida da obra do compositor Abre aspas Resta claramente a legitimidade passiva dos réus Oro apelantes para responder a presente demanda Diante da comprovada prática de ato ilícito Consistente na reprodução não autorizada E modificação indevida das obras contidas na harpa cristã E na harpa de ouro Pela Igreja Universal do Reino de Deus Com a ciência, autorização e até mesmo influência do bispo Edir Macedo Bezerra Facilitada pela editora Unipro Limitada Responsável pela criação, publicação e tiragens Não identificadas dos inários e mídias digitais Fecha aspas Escreveu a juíza Claro que é uma notícia a se comemorar Já que esses falsos líderes, falsos pastores Você que é ou já foi da instituição universal sabe Que dentro da instituição eles não isentam as pessoas de nada As pessoas tem que dar dízimo, tem que dar oferta Recebem envelopes para pagar o jornal Recebem envelopes para dar dinheiro, para pagar aluguel, para pagar luz Eles tem que pagar tudo Mas o sistema religioso não quer gastar com nada Você que tem acompanhado notícias da política Já viu que tempos atrás houve articulações Para que Jair Bolsonaro pudesse pagar via governo federal As contas de luz dos templos religiosos Houve articulação também para que na reforma tributária Os templos fiquem totalmente isentos de impostos Então o que você vê é os falsos profetas Exigindo que seus fiéis estejam em dízimo Com todos os seus tributos, dízimos, ofertas e campanhas Mas em contrapartida eles querem isenção total Se apropriam de obras e não pagam direito autoral a nenhum Ainda cabe recurso e eu não tenho dúvida De que a instituição religiosa via jurídica irá recorrer Porque preferem gastar 300 a 400 mil com advogados Do que pagar 100 mil reais com todo direito para um trabalhador E uma notícia como essa mostra o quanto o sistema religioso Os seus líderes são verdadeiros hipócritas Ao, nos seus sermões, exigir que os seus fiéis sejam honestos Dizem até que o trabalhador é digno do seu salário Mas na hora de pagar o salário do trabalhador Eles simplesmente fogem dos seus deveres Você entendeu? Ou eu estou falando grego? E aí